Qual você vai escolher, se você vai querer o Hero 8 mais longo ou mais curto Depende mais ou menos de como você tá encaixando isso na track Uma track com a mesma melodia, você pode também acrescentar tanto o Hero 8 longo, tanto o Hero 8 curto Às vezes o curto vai soar melhor do que o longo, às vezes o longo vai soar melhor do que o curto Mas isso aí cabe você testar, beleza? Então vamos aqui, vamos explicar aqui basicamente o que você tem que fazer, beleza? Tudo isso, você já fez a melodia, vamos supor, nesse lugar aqui Eu quero que vocês imaginem que vocês já fizeram a melodia de vocês Você aqui tá meio que na seleção de Hero 8 Essa é a fase da seleção, você já entendeu que tem variação de tamanho Você já entendeu que tem variação de timbre E você já entendeu o que cada coisa se aplica Mais agressivo, mais rasgado, vamos dizer assim, mais distorcido É ideal pra músicas mais agressivas, com melodias mais agressivas, beleza? Tudo isso conecta com a melodia, por isso que é importante Antes de você já selecionar o seu Hero 8, antes, idealize como é que vai ser a sua melodia E faça a sua melodia, beleza? Não adianta nada você querer escolher o Hero 8 antes da melodia É que nem você querer colocar o carro na frente dos bois, mano Não tem como, é meio que você tá trocando a ordem das coisas Então, a não ser que você esteja fazendo um no melody, beleza? No melody não tem melodia, então você já parte direto pro Hero 8 e depois percussão Porém, a sequência normal é melodia, Hero 8 e depois percussão, beleza? Primeiro você faz a melodia, depois você faz o Hero 8 e depois a percussão Aqui você já fez a melodia e aí você vai estar selecionando Pô, eu fiz uma melodia mais agressiva, então vou selecionar um Hero 8 mais agressivão Pô, eu fiz uma melodia mais comercial aqui, Monte Cristo Eu acho que eu vou selecionar um Hero 8 mais limpo Então, é basicamente isso Então, Hero 8 mais distorcido é ideal pra músicas mais agressivas E Hero 8 mais limpos, sem muita distorção É ideal pra músicas mais comerciais, românticas, almas Isso basicamente, deu pra entender, né? Eu tô querendo explicar aqui pra vocês E agora, a gente vai pra fase configuração, beleza? Hero 8 tem a fase de seleção Depois que você acionou ele, você precisa aí configurar ele da forma certa Então, fase de configuração Como é que vai funcionar isso? Velho, do Hero 8 Você imagina a situação Uma pessoa do outro lado do mundo Meio que sintetizou aquele Hero 8 pra você Sim, ele pegou os sons ali, misturou, botou os efeitos E velho, ele tava com... Provavelmente, ele botou aquele Hero 8 em uma determinada nota, beleza? Então, aquele Hero 8 ali, ele tá numa nota original dele Então, vamos supor que um Hero 8 veio originalmente em Sol Então, isso é muito importante de você ser levado em conta, beleza? Porque muita gente não sabe disso Mas cada Hero 8, cada Hero 8 vem com uma nota específica E atente a isso Isso é uma das coisas que muitos beatmakers, eles falham demais, tá ligado? Principalmente os beatmakers iniciantes Porque eles não sabem muito, às vezes, de teoria musical E eles acham que o Hero 8 não tem nota Galera, o Hero 8 é um instrumento melódico, beleza? Ele é um grave melódico Ele é como se você estivesse tocando baixo mesmo Não é simplesmente um bumbo Que você pode colocar em qualquer nota, praticamente, que ele vai suar bem O Hero 8, ele tem uma nota, beleza? Então, você precisa... Nessa primeira fase de configuração Nesse momento, você precisa descobrir Em qual nota veio o seu Hero 8 Sim, porque depois dessa fase aqui, você vai... Como é que eu gosto de dizer? Você vai descobrir... Você vai dizer pro FL Studio Esse Hero 8 aqui, ele veio originalmente nessa nota Quando você diz isso, velho, você evita totalmente que o seu Hero 8 desafie Eu vou mostrar aqui na prática E, velho, isso é muito importante Vamos supor que não tem essa letra C aqui Ignora, beleza? Qual o processo pra você saber qual é a nota que o Hero 8 veio originalmente? Aqui, meu sample E eu vou dar um Pro-E Ou então, eu vou clicar com o botão direito Vai dar a mesma coisa E editar aqui, ó Edit em Audio Editor Ou simplesmente com Pro-E, beleza? É... Vou clicar aqui só pra mostrar pra vocês de uma forma mais didática Então, aqui tá o nosso Hero 8 no editor de áudio do FL Studio Beleza? Isso aqui é um editor de áudio Você consegue editar áudios externos aqui Você arrasta qualquer música pra cá Você consegue editar ele aqui De uma forma bem simples, beleza? É... Só que o que é que eu quero ver? Eu vou dar Play Tá aqui Nosso Hero 8 E o que é que eu vou fazer, mano? Pra eu detectar a nota que ele tá tocando Ele tem o... Esse editor de áudio Ele tem um próprio detector de notas, beleza? Eu vou até maximizar aqui Quando você maximizar ele Você vai ver que tem esse menuzinho aqui, ó Você vai clicar nisso aqui Tipo, nessa pinça aqui Vou clicar aqui, ó Detect Pitch Regions Isso é muito importante, mano Isso aqui você vai dizer o que pro FL Studio? Pô, FL Studio me mostra qual nota que esse Hero 8 tá tocando Muito importante isso, beleza? Cliquei Ele vai detectar Ele vai fazer a leitura E se você ver aqui, ó C2 Ignora o número, beleza? O número quer dizer a oitava que ele tá tocando Não precisa necessariamente saber qual a oitava que ele tá tocando, beleza? O importante é você saber que ele tá em dó E aí agora eu vou vir aqui, ó Nesses três pontos E aqui embaixo tem esse piano Velho Ele já vem configurado Pré-configurado Como se todo o sample estivesse em dó Todo o sample se originasse na nota dó Então Isso aqui é como se você estivesse dizendo pro FL Studio, né? Ó, FL Studio Esse sample aqui Ele tá em tal nota, beleza? Basicamente isso que você tá informando pro FL Studio Como a gente sabe que o nosso sample já veio em dó Então a gente não precisa meio que alterar nada Mas vamos supor Vou pegar outro aqui Outro heroide com outra nota Vamos supor Esse aqui vem em Mi Vamos supor Esse aqui, ó Vou fazer o mesmo processo, beleza, rapaziada? Eu arrastei ele pra cá Vamos ignorar essa nota aqui Vamos supor que ela não existe Geralmente eu nem faço Esse processo de editar De ver qual nota veio específico Não abro o editor de áudio Porque todos os meus samples eles vêm Com a nota do lado, tá ligado? Pra me facilitar, beleza? Mas como eu sei que a maioria dos Drunkets não vem assim Então eu tô fazendo dessa forma pra mostrar pra vocês, beleza? Então aqui, vamos supor Esse aqui veio em Mi, beleza? É, pra quem não sabe o que significa Mi Eu vou apertar aqui, ó Clicar pro botão direito Edit em áudio editor Vou maximizar aqui E eu vou fazer a mesma coisa, beleza? Eu vou... Deixa eu recusar aqui Pronto Você vai vir aqui, ó Nessa pinça Detect Pitch Regions Aí vai mostrar aqui, ó Tá em Mi Então eu vou vir aqui Vou clicar aqui Três pontos E você vê, ele tá Por padrão em Sol Em Dó Beleza? Eu não quero em Dó Então eu quero Isso aqui que fique em Mi Lembrando que Essa parte azul Que tá selecionada, mano Tá dizendo pro FL Studio Que esse sample veio em Dó E isso é uma informação errada Ou seja Quando eu for trazer O sample Pro piano roll Quando eu for programar Nota por nota Ele meio que vai tá tocando A nota errada, beleza? Vai tá tocando a nota errada E provavelmente vai ser uma nota Fora da escala Então isso não é ideal Seu heroite vai ficar desafinado Como é que eu vou fazer agora? Eu vou apertar com o botão direito do mouse Que Dó Ré Mi Beleza? Então é basicamente isso Eu vou apertar com o botão direito do mouse Eu vou apertar com o botão direito do mouse